Olá internautas do Portal Gás, começa agora a segunda edição do Gazeta Notícias desta quinta-feira, dia 6 de outubro. No programa de hoje, saiba mais sobre um protesto realizado nos postos de combustíveis de Santa Cruz, novidades no esporte, Oktoberfest e a previsão do tempo para esta sexta-feira. Fique bem informado, fique com a gente. Boa noite. Nesta sexta-feira, completa uma semana da morte do frentista Valdinei Oliveira de Moura, de 29 anos. Para lembrar a data, funcionários de postos de combustíveis de Santa Cruz paralisaram as atividades durante um período da tarde e usaram faixas pretas. A gente teve uma adesão total de toda a categoria. A intenção era abranger todo mundo, mobilizar em si, o pessoal dos postos de combustível. E eu acredito que devido hoje ao acompanhamento pelas ruas, a gente teve isso em uma totalidade. Todos os funcionários usaram a nossa faixinha preta em sinal de luto. Todos tiveram uma aceitação da mobilização boa. A gente sempre fala que os postos estão muito visados. O pessoal fica muito exposto ali na pista onde eles trabalham e até mesmo nos ambientes fechados ali. Então, pensa-se que toda a categoria se mobilizando tem que ter um resultado. O pessoal está ali trabalhando, cumprindo a sua jornada. Não pode mais acontecer esses crimes. Dessa vez foi como a morte. Daqui um pouco pode ser outra. Neste sábado, a partir das 10 horas, será realizada uma caminhada. Os manifestantes, vestidos de preto em alusão ao luto e carregando faixas, vão se reunir na Praça Getúlio Vargas, em frente à Catedral São João Batista. A comunidade está convidada a participar do protesto. Valdinei foi assassinado enquanto trabalhava na tarde do dia 29 de setembro no posto localizado na subida para o acesso Grásio. O disparo que vitimou o frentista foi dado por Maurício Darlan Gomes Canu, de 25 anos, que havia deixado o presídio para procurar emprego. E ainda na polícia, um homem assaltou o jornal Folha de Candelária nesta tarde. Por volta das duas e meia da tarde, um indivíduo armado entrou na sede do periódico localizado na rua Andrade Neves e pediu dinheiro. A recepcionista respondeu que não teria nenhum valor para dar. O criminoso então sacou a arma e anunciou o assalto. O homem levou a carteira, chaves e o aparelho celular da funcionária e o dinheiro de uma mulher que estava no local no momento da ação do criminoso. Após, o homem fugiu em um monza de cor verde. Mais tarde, um suspeito de 36 anos foi detido no bairro Marilene. Com ele foi encontrada uma arma. Outro homem que estava esperando no carro também foi identificado. Já em Veracruz, houve um incêndio na tarde desta quinta-feira. Um chalé localizado na rua Olavo Bilac, no bairro Arco-Íris, foi atingido pelas chamas. A hipótese mais provável é que tenha ocorrido um curto-circuito. Moram no local um casal e um filho ainda bebê. Todos estavam na casa na hora que o fogo começou e logo chamaram o corpo de bombeiros. As chamas foram controladas, mas a família perdeu um armário, roupas, uma cama, um sofá e o berço. Ninguém ficou ferido. Hoje tem jogo decisivo para o Inter no Campeonato Brasileiro. Quem nos conta mais sobre a situação do Colorado é o editor de esportes da Gazeta do Sul, José Carlos Ferreira. Boa noite, Zé. Olá, Ana Cláudia. Boa noite. Boa noite a todos. O Internacional entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Curitiba no Beira-Rio e tentar sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Se conquistar essa vitória, o Inter sai da zona de rebaixamento para a Série B. Porém, é uma saída provisória, já que o Cruzeiro, que tem 33 pontos, joga no sábado e o Figueirense, que tem 31 pontos, joga no domingo. Portanto, o Inter, com a força da sua torcida, que deve lotar o Beira-Rio, são esperadas cerca de 30 mil pessoas, tenta mais essa vitória para engrenar, embalar no Campeonato Brasileiro, porque depois terá o Botafogo fora de casa e o Flamengo no Beira-Rio. Duas pedreiras pela frente aí também. Tá certo, Ana? Por enquanto era isso. A gente volta numa próxima oportunidade. Tchau. O jogo será transmitido pela Rádio Gazeta M1180 e pelo Portal Gás. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos em breve com notícias sobre o Toberfest e a previsão do tempo. Ensinar, educar, fazer você crescer. Como é bom ter esta missão? Colégio Mauá, 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 Colégio Mauá. 140 anos de tradição. Mauá, Mauá, Mauá. Colégio Mauá, 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 Colégio Mauá. Unisc. Mais pesquisa, mais extensão, mais conhecimento. Viva mais! Nós estamos de volta com o Gazeta Notícias. A matéria mais lida no Portal Gás nesta tarde foi sobre um barco comprado pelo apresentador Rodrigo Faro. A embarcação foi produzida pelo estaleiro Cimitara, localizado aqui em Santa Cruz. A empresa se instalou no município em junho do ano passado. As imagens que você está vendo são da época que o Cimitara se transferiu de Veracruz para o Distrito Industrial de Santa Cruz. Segundo a imprensa do centro do país, o barco teria sido comprado por 6 milhões de reais e em breve será estreado por Rodrigo Faro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele foi batizado de Clamarre em homenagem às três filhas do apresentador, Clara, Maria e Helena. E a embarcação conta com quatro dormitórios e duas cozinhas. E quem passou pela Praça Getúlio Vargas nesta quinta-feira percebeu uma novidade. Após meses sem funcionar, o chafariz vai estar totalmente diferente a partir do próximo fim de semana. Por conta de vazamentos, a Prefeitura efetuou a troca de alguns equipamentos e realizou consertos nas redes elétrica e hidráulica. Além disso, ele também terá uma nova cor. O azul foi substituído pelo verde em duas tonalidades, combinando com os canteiros da rua Marechal Floriano. Assim, o fundo e as paredes da estrutura ficaram mais claras, enquanto que as bordas externas estão mais escuras. O chafariz será preenchido com água nesta sexta-feira, para que no sábado, quando a cidade recebe muitos visitantes por conta da Otoberfest, ele possa estar funcionando normalmente. E já que falamos em Otoberfest, hoje é o segundo dia de festa. O destaque de hoje é o quarto encontro de corais, que acontece na Igreja Evangelica de Confissão Luterana do Brasil, ali pertinho do parque. O encontro de corais desta edição vai contar com a participação de nove grupos e vai reunir mais de 200 coralistas. Além disso, a banda Nova e a banda Chopão animam o baile no pavilhão central, e as bandas Alto Astral e Rainha Musical... ...apresentação do grupo Fandangaço. E o que todo mundo quer saber é como fica o tempo nesta primeira sexta-feira de outubro. Quem nos conta é a repórter Luisa Goulart. Boa noite, Luisa. Olá, internautas do Portal Gás. A chuva que chegou em Santa Cruz do Sul na noite desta quarta-feira deve prosseguir, mas com menos intensidade. Há uma pequena chance de pancadas de chuva na tarde desta sexta-feira. A temperatura mínima deve ficar em 11 graus. Já a máxima pode chegar aos 24 graus. Então, prepare-se para mais um dia instável no município. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigada, Luisa. E para entrar no clima da Festa da Alegria, nós fizemos uma galeria no Portal Gás com fotos de leitores aproveitando a Otoberfest. Você também pode enviar a sua através do WhatsApp pelo telefone 9913-0141 ou pelo e-mail redacau.com.br. A gente encerra o programa de hoje com imagens deste segundo dia de Otoberfest. Continue ligado no Portal Gás, nas rádios Gazeta e saiba mais novidades na Gazeta do Sul desta sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.